Quando você ignora um homem, não mantém contato com ele, ignora as mensagens dele, acontecem algumas coisas com ele, psicologicamente. Eu vou te ensinar como funciona, o que acontece no psicológico do homem quando você não manda mensagem, quando você ignora ele. Eu vou te ensinar exatamente o que acontece pra você entender de uma vez por todas o que fazer pro cara correr atrás de você. Meu nome é Diego, sou especialista em relacionamentos, Diego Muda Vidas, né? Esse é o canal que você tá assistindo agora, no Instagram ou no YouTube. E também tô aqui pra te ensinar a fazer o homem comer na sua mão, como fazer, o que faz o homem realmente querer uma mulher pra relacionamento sério e também quais são os sinais que ele tá te enrolando. Então se você não assistiu os outros vídeos do meu canal aqui, se inscreve no botão vermelho ali embaixo e acessa os outros vídeos. E espero o seu like pra me ajudar a entender se você gostou desse vídeo e se fez sentido pra você. Porque toda vez que você dá like, eu me motivo mais a fazer novos vídeos aqui pra você e te ajudar com um homem que você tá afim e quer conquistar, tá bom? Basicamente eu vou dizer exatamente pra ti o que se passa na cabeça dele quando tu realmente decide não ficar entrando em contato com ele. O que acontece nos pensamentos dele, nos sentimentos e o que ele faz com o tempo, eu quero dizer o quê? O que eu tô querendo dizer com isso? Quanto tempo leva pra ele te procurar? O que acontece nesse meio tempo, nesse sentimento, enquanto ele não te procura? O que ele pensa quando vai atrás de ti, por exemplo? O que ele tá pensando quando ele vai atrás de ti e tu não manda mensagem pra ele? Você quer saber também isso, né? O que ele tá pensando? O que o homem pensa? Isso é o que esse vídeo vai te mostrar. Hoje, se tu ficar até o final do vídeo, claro, eu vou mostrar os cinco estágios, tá? Que naturalmente todo homem passa quando isso acontece. Ok? Então fica até o final desse vídeo se você quiser saber quais são as cinco, tá? E aí vai, a primeira coisa que tu precisa entender sobre a regra de não contactar o homem são os três tipos de cronogramas. Muitas pessoas não percebem isso, mas deixam os três cronogramas, né? Ou o período de tempo ideais nos quais tu deve utilizar a regra, ok? Existem três cronogramas e períodos que tu precisa estabelecer essa regra. O período de 21 dias, tá? E o período de 30 dias e um período de 45 dias. Vou te explicar melhor como funciona isso. O período de tempo mais comum que tu vai ver, né? As pessoas utilizando quando, na verdade, usam a regra do não contato é o período de 30 dias. É a regra, né? Ou seja, contato zero, né? Que é esse contato onde você não conecta e tem várias regras pra você utilizar o contato zero. Inclusive, o contato zero está no meu livro, né? Meu ex de volta. Cerca de um mês, que é o que acontece, né? Quando você para de entrar em contato com ele, muitas mulheres se perguntam, né? O que acontece depois? Então, lembre-se que existem cinco estágios definidos, tá? Nesse processo. O estágio número um, primeiro estágio, né? Acontece entre o terceiro dia e a uma semana. O que você passa na cabeça dele é o seguinte. Na maioria das vezes, você é vítima do rompimento e é por isso, né? Que não está aplicando nenhuma regra do contato. O que significa vocês separados, no caso, né? O que significa que vocês estão separados e tu não está gostando dessa decisão. Ele está do lado oposto com um rompimento, por exemplo, né? Ele está amando a decisão que ele tomou. Nesse momento, quando ele termina contigo, ele está achando que ele está certo, tá? Ele está amando a decisão que ele tomou de que foi romper tudo. Ele sente que pode seguir em frente com a vida dele. O processo começa aí, tá? O peso, tá? No ombro, é muito mais leve, né? O peso dele no ombro é muito mais leve. Ele se sente super bem, mas aí o estágio dois entra em jogo. Quando ele rompe o relacionamento contigo, ele se sente bem. Ele se sente leve, sabe? Mas aí começa o estágio dois. E qual o estágio número dois? Ele percebe que tu sumiu. Quando ele percebe que tu sumiu, tá? Tu pode esperar que esse estágio dura uma ou duas semanas, ok? Tu tem que ficar uma ou duas semanas ali sem falar com ele. Ele começa a se preocupar porque simplesmente tu desapareceu. Porque o homem, quando ele termina, ele acha que você vai ir atrás ainda. Porque ele sabe que tu gosta dele. Ele se sente estranho porque a maioria das pessoas, quando está em um relacionamento, estabelece um padrão de comunicação. E quando esse padrão se quebra, elas se sentem daquele jeito. Elas se sentem tipo, uou, o que está acontecendo? Ah, não vem atrás? Exemplificando para ti, quando vocês estavam juntos, geralmente vocês mandavam mensagem um para o outro, né? Quando vocês estavam juntos, um trocava mensagem um com o outro, durante o dia, durante a noite, certo? Às vezes de manhã, por exemplo, de noite. E alguma parte da tarde. Vocês estabeleceram uma rotina entre vocês dois de mensagem de texto que mandam um para o outro, quando vocês estão juntos, certo? E quando essa rotina é rompida, ele sente. Ele se pergunta o que está acontecendo, por que ela sumiu, sabe? Porque ele estava num fluxo daquele tipo, mandar mensagem. Ela mandava mensagem, mandava bom dia. Eu sabia que eu estava sob controle da situação. Quando isso se quebra, ele diz, opa, por que ela sumiu? E aí vem o estágio número 3. A raiva, depois que ele percebe que está sendo ignorado, é o terceiro estágio. Esse estágio geralmente dura de 2 a 2 semanas e meia, tá? Tu pode esperar que ele vai pirar nessa fase. Antes, ele era educado ao perguntar pra ti, né? E aí? Você não está respondendo? Ele começa a ficar com raiva e reafirmar a tua decisão de terminar, né? De reafirmar, na verdade, a decisão dele de terminar contigo. E muitas vezes, ele vai contar sobre isso. Ele vai continuar dizendo a si mesmo, no caso, né? Que foi ótimo terminar contigo, porque ele precisa de uma auto-refermação. Mesmo que ele é ignorado, ele tem que ter uma auto-afirmação que ele fez o certo em terminar contigo. Ele vai continuar reafirmando pra si mesmo, tá? Que ele nunca amou você, porque ele precisa se blindar, entendeu? Apenas ele está sendo ofensivo, né? E francamente, ele está com raiva porque interrompeu a comunicação contigo, né? E não está agindo de uma forma socialmente aceitável. Ele não está sendo aceito contigo. Então, isso gera raiva. Ele tem que ter um motivo pra dizer que ele está certo. Ele vai meter o pau em ti só pra dar razão à decisão que ele tomou. Então, lembre-se, tá? Que a raiva passa. A raiva dele passa. É o estágio 4, né? Que vai vir pra frente. Que é aí que vem o estágio 4, né? Então, a raiva é o estágio 3 dele. Ele fica com raiva por estar sendo ignorado. Fala mal. Ele fala... Pá, ela está louca. Ainda bem que eu saio com a causa que eu separei dela, sabe? E aí vem o item número 4, né? O ciclo número 4, que é o confronto e medo da perda. O que realmente ele perdeu, na verdade? Essa fase dura entre duas, duas semanas e meia até quatro semanas. O que acontece nessa fase? Bom, eu vou te falar agora, tá? Após a separação, ele realmente vai ter um confronto sobre o que ele perdeu. E ele vai perceber, né? Claro. E aí, quer saber de uma coisa? Eu vou te falar uma parada que vai acontecer, tá? Tu pode... Ele vai pensar assim, ó. Eu posso tê-la perdido pra sempre, por exemplo. Ele pensa isso, né? Então, por isso que ele fica com medo de perda. Ele fica pensando que ele pode ter perdido você pra sempre. Agora, por que ele pensa assim? Deve estar se perguntando, né? Bom, na verdade, o estado de espírito faz ele pensar que ele é uma espécie de pedestal. E é bem melhor do que você, se você e ele quiser. Se ele quiser, né? É só estalar de dedos que você volta. É isso que ele pensa. Então, no estado de espírito que ele tá, ele acha que é só estalar o dedo. Ah, ela volta. Ela sempre volta, né? É isso que ele vai pensar. Mas, com a regra do não contato, faz ele pirar o cabeção. Por quê? Porque ele começa a ter o medo da perda. Tipo, opa, ela sempre volta, mas não tá voltando. O que tá acontecendo? E aí vem o quinto ciclo, que é a esperança do contato. Esse estágio dura entre aproximadamente 5 ou 4 semanas, tá? Depois de passar pelos primeiros 4 estágios, ele enlouquece. Ele tá vivendo uma onda de emoções, na verdade. Ele tá bem no início e preocupado, zangado contigo. Depois, preocupado de novo. E agora ele começa a ter esperanças de que tu vai falar com ele. Esse é o novo estágio, ele vai ter aquelas esperanças. Então, ele fica com raiva, não fica com raiva. Ele vai ter medo de perda, ele tem esperança que tu vai voltar pra ele, né? Vai falar com ele. Porque, no final, ele tá gostando da vida dele, né? Sem tu. Mesmo que seja com um amigo, por exemplo. Mas, se você entender o que eu tô dizendo aqui, tu pode realmente aproveitar essa esperança e vai fazer, né, algo pra chamar a atenção dele. Isso vai fazer ele chamar a atenção dele. Segue o que eu tô falando. Faz o que eu tô te falando que ele vai ficar bolado. O ponto de vista principal aqui é a montanha russa de emoções que ele tá enfrentando. Nesse caso, quando você tá fazendo esse ciclo. Quanto mais mudança de valores emocionais tu consegue, mais interessante tu se torna. E é por isso que a esperança desse não contato, desse contato, né, dentro das regras do não contato, fecha os estágios com a chave de ouro. Então, não fica desesperado. Você tem que começar a agir com os estágios se você quiser deixar ele louco. Agora, eu tenho mais uma coisa que eu preciso te contar. Mas eu não quero que tu fique assustada. Calma que não é uma notícia ruim, não, tá? O que eu quero que tu saiba é que nesse exemplo que eu dei sobre os cinco estágios da psicologia dos homens, não quer dizer que os homens vão seguir esses passos como se fosse um passo a passo, tá? Não quer dizer que ele vai passar com todos os estágios direitinho, não. Tem várias nuances que vão acontecer no ar. Mas saiba que cada relacionamento é único, né, e cada pessoa encara o término desses relacionamentos de formas diferentes. Cada um encara de forma diferente. Às vezes você vai pegar um homem fora da curva, que ele age totalmente diferente, mas são casos raros, ok? Então, pode ser que aconteça apenas o, por exemplo, o estágio 1, ou apenas o estágio 2, ou o 5, o 5º estágio, né? E pode ser que também não aconteça nenhum dos estágios. Pode ser que também ele pule alguns estágios também. Então, existem várias nuances, tá? Pode ser que ele pule já os estágios. Isso é completamente normal, porque cada pessoa tem a sua forma de encarar os términos de relacionamentos. Então, não vai achando que, tipo, ai, vai ser em ordem, não. Às vezes ele pula o estágio. Às vezes você fala, opa, mas ele já pulou para o tal estágio. Não se assusta, porque pode acontecer, tá? Então, lembre-se de uma coisa. Se essa é uma regra geral e cada um reage de uma forma diferente, você precisa estar atenta quando isso acontecer, porque reconhecendo o estágio que ele está, você sabe como agir, entendeu? Opa, ele está nesse estágio. O que eu tenho que fazer é o estágio 4, o 5. Opa, então eu vou... O estágio 4, então eu tenho que agir no estágio 4 daquela forma e ir para o estágio 5 já. Eu não tenho que agir com o estágio 1 quando ele já está no estágio 4, entendeu? Então, faz isso que você vai ver o tipo de reação que vai causar nele. Agora, se tu quiser aprender quais são os gatilhos mentais que fazem o homem pirar por você, realmente implorar para ter você de verdade, mostrando atitudes e não só palavras, eu posso te explicar quais são os gatilhos mentais que você pode utilizar no homem que faz ele correr atrás de você e querer realmente se relacionar contigo sério. Se você quiser ter acesso a esses gatilhos mentais, eu acabei de lançar o meu livro novo, né? Que se chama Os Gatilhos da Atração Masculina. Esse livro vai fazer com que você entenda os gatilhos mentais que deixam o homem na tua mão. Sabe aquele homem que fica bobo pela mulher? Fala assim, nossa, esse cara está idiota pela mulher. Olha só, está babando por ela. O que ela fez? É esses gatilhos que vão fazer esse cara ficar louco por você. Esses gatilhos mentais, eles são descritos o passo a passo de como usá-los, tá? E como funciona. E várias outras técnicas no meu livro que você pode ler ele no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, no seu computador. É só adquirir ele, você pode ler já em qualquer plataforma digital, tá bom? Pra Diego Maisonê que eu tenho acesso a esse livro, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo, que você tem acesso a ele e também no link que está ali nos comentários, tá bom? Clicando ali você já tem acesso imediato a ele e pode ler ele todo. Então faça bom proveito do meu livro e, olha, depois que você lê ele, me conta quais foram os seus resultados que eu vou adorar ler com muitas das minhas alunas que estão tendo resultados e que eu mostro sempre aqui no canal, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí